Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais um Repórter NBR. Os trabalhadores que têm direito ao fundo PIS-PASEP, mas ainda não sacaram os valores, vão receber os benefícios reajustados em 8,97%. Esse percentual corresponde ao rendimento anual para 2018, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Tem direito às cotas do PIS-PASEP, quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. Até 2017, o saque era permitido para pessoas com mais de 70 anos, em caso de aposentadoria e em outras situações específicas, como doença grave. Mas no ano passado, o Governo Federal flexibilizou o acesso aos saques. Na primeira etapa do cronograma, que terminou em 29 de junho, 1 milhão e 100 mil pessoas fizeram o saque, somando 1 bilhão e meio de reais. Nessa etapa, os valores foram liberados para empregados com idade acima de 57 anos. Na segunda etapa, serão depositadas as cotas dos correntistas, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O crédito em conta será efetuado automaticamente no dia 8 de agosto. Já a partir do dia 14, correntistas de todos os bancos poderão sacar o recurso. E atenção, o prazo final para retirada dos valores é 29 de setembro. Depois disso, voltam a valer os critérios normais, como aposentadoria ou em caso de doença grave. O presidente Michel Temer deu posse agora há pouco ao novo ministro do Trabalho. E o repórter Pablo Mundinho, que está no Palácio do Planalto, acompanhou a cerimônia e tem mais informações para a gente ao vivo. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer deu posse a Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello como novo ministro do Trabalho. Ele assume a pasta que era ocupada interinamente pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Caio Vieira de Mello entrou na magistratura trabalhista em 2001, é desembargador aposentado e ocupou o cargo de vice-presidente judicial do TRT3, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em 2008 e 2009. Durante a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer disse que o novo ministro traz décadas de experiência na área jurídica trabalhista. Vamos ouvir. Com uma satisfação enorme, que hoje nós todos aqui damos posse ao Caio Vieira de Mello no Ministério do Trabalho. O ministro Caio Vieira de Mello é um nome de grande experiência, que traz para a nossa equipe, naturalmente, décadas de atuação na área jurídica, mas, sobretudo, na área da justiça trabalhista. Na verdade, acumula um conhecimento valiosíssimo. Hoje, mais cedo, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou a notícia do resgate das 12 crianças de um time de futebol e do treinador delas na Tailândia. O presidente Temer disse que foi um alívio saber que mergulhadores e bombeiros salvaram todo o grupo que estava preso em uma caverna inundada lá na Tailândia. O presidente afirmou que foram dias de angústia, mas que terminaram com um final feliz. Michel Temer encerra a mensagem enviando solidariedade de todo o povo brasileiro para as famílias envolvidas e para o povo tailandês. Julho, férias, muita gente aproveitando os dias de folga. E uma boa pedida nesse período é o turismo ecológico com passeios pelos parques nacionais do país. Alguns desses lugares já oferecem infraestrutura completa para o turista e serviços como transporte interno, alimentação, hospedagem e trilhas devem chegar em breve em outras reservas. Essa é a meta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que, por meio de concessões à iniciativa privada, vai levar essa infraestrutura do turismo para mais sete parques nacionais. A ideia promete atrair visitantes e movimentar a economia nessas regiões. E começa agora aqui na NBR o especial Parques, que vai mostrar as reservas ecológicas que serão preparadas para receber os turistas com toda a infraestrutura necessária. Nessa primeira matéria, nós vamos ao Parque Nacional Lençóis Maranhenses. Caminhar sobre as areias brancas do maior campo de donas do Brasil. Se refrescar nas lagoas de água azul e cristalina, observar o pôr do sol. Ou não. Emoção, veículos 4x4, esportes náuticos, quilômetros e quilômetros de trilha, aventura máxima. Mas o guia alerta. É preciso preparo físico. É 70 quilômetros, 80 quilômetros, depende tanto de dia que ele quer. Porque o nosso parque aqui é muito grande. Aí a pessoa que quiser conhecer todos, é uns 10 dias de caminhada. Bem-vindos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Aqui é o turista quem escolhe o ritmo das batidas do coração. E os brasileiros costumam preferir os passeios mais tranquilos. É esse tipo de passeio que ele curte mais, assim, mais relaxado, de boa. Tipo o caiaque também, ele gosta de andar de caiaque pelo rio, mais relaxado. Já os europeus, ele gosta mais de aventura e de agitação. De férias, Rafaela seguiu a preferência que o guia de ser a nacional. A contemplação da natureza. Uma beleza indescritível. Eu posso tentar explicar, mas ainda não vou chegar perto de como é lindo esse lugar. Só quem vem vai sentir a energia e vai ver a natureza, como ela é perfeita aqui. Os Lençóis Maranhenses estão inseridos dentro do cerrado, mas apresentam forte influência da Caatinga e da Amazônia. Com essa complexa e única natureza, o parque ocupa 155 mil hectares, que equivalem quase ao tamanho da cidade de São Paulo. Nós encontramos espécies comuns, esses três biomas, no mesmo local. Isso são eventos raros, são poucos locais do mundo, a gente tem isso. E isso dá uma significância muito importante para a conciliação do parque, por essa comunidade diversa. A existência de um parque nacional nessa região dá uma chance para que esses organismos possam ter uma perspectiva de sobrevivência futura. E para abrir ao mundo toda essa maravilha, é preciso estrutura para os visitantes. Transporte, alimentação, hospedagem e estacionamento. Para isso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer concessões desses serviços a iniciativas privadas em sete parques nacionais. E os lençóis maranhenses é um deles. O investimento nos sete parques será de 81 milhões de reais. E são duas as preocupações. O crescimento do turismo, aliado à preservação da natureza. Criar um programa de melhor aproveitamento dos nossos parques naturais. preservando a biodiversidade, preservando os empregos, preservando as pessoas que lá moram, mas ao mesmo tempo criando condições para que essas mesmas pessoas possam crescer. Com quase 9 milhões de visitantes por ano nos parques brasileiros, preservar é papel de todos. A expectativa é que agora, com essa concessão, a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do CEMBio. E amanhã, na segunda reportagem da série, você acompanha a expectativa dos moradores com o turismo, como o turismo vem gerando renda à comunidade local, a capacitação dos jovens que sonham com uma vida melhor. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.